Bem, antes de mais nada, eu queria te parabenizar pela iniciativa do evento. Eu acho que são eventos como esse que podem realmente fazer a diferença na vida de empreendedores. Não só para tenistas, mas para qualquer tipo de empreendedor. É muito importante que as pessoas entendam que as oportunidades estão aí todos os dias, mas que você tem que estar atento a essas oportunidades. Você tem que, pelo menos, se dispor a dar um passo no sentido de entender o que vai ser oferecido. O evento foi num lugar muito bem escolhido, com uma plateia muito bem escolhida. Eu acho que perdeu quem não foi. Os temas foram, sem dúvida alguma, temas que agregam na carreira de qualquer professor de tênis. E eu acho que o evento foi um sucesso. Se nós não tivemos o número de pessoas que poderíamos ter, é o que eu falo. É uma pena para quem não foi. Porque quem foi, com certeza, teve um ganho. Realmente não perdeu uma manhã, ganhou uma manhã. Carlos, eu acho que não só nas redes sociais. Eu penso em marketing na web como um todo. As pessoas têm que mudar um pouco o seu conceito. Há 20 anos atrás, as pessoas faziam realmente pesquisa em revistas, em indicação. Existiam centros de consumo claramente definidos. Então, era muito natural. Ah, eu vou até o centro comprar alguma coisa. Hoje em dia, qualquer tipo de negócio que não esteja na web, ele está fadado a curto prazo a desaparecer. É esta a grande vitrine do mundo. É na web que existe interação. É na web que as pessoas pesquisam, comentam, buscam informações antes de adquirir qualquer produto ou serviço. E o professor de tênis tem que entender que este mercado ainda é um mercado inexplorado. Este é um mercado que ele ainda pode realmente... Se você for pensar, seja uma criança interessada em fazer aula de tênis ou seja um adulto, aonde eles vão pesquisar? No Google. Aonde eles vão buscar uma informação sobre um professor? No Google. Então, eu acho muito importante que todo professor de tênis entenda que o canal de divulgação eficaz para o negócio dele é a internet. Seja a rede social, através das redes que existem, as pessoas pensam muito em Facebook, não é só Facebook. Existem redes profissionais como o LinkedIn que podem trazer muitos ganhos, porque um executivo é que vai ser o seu aluno. Um gerente de uma empresa é que vai ser o seu aluno. As pessoas não são, elas não nascem alunos de tênis. Elas são alguma coisa e querem complementar aprendendo a jogar tênis. O tênis, talvez não tenha tanta divulgação no Brasil, até em função da falta de tenistas hoje mais bem ranqueados, mas existe sim uma demanda muito grande por se praticar tênis. Nós temos uma série de condomínios aí que dispõem de quadras, dispõem de toda uma estrutura, e às vezes a pessoa, óbvio, ela não vai jogar sozinha. Às vezes ela não quer, e por exemplo, a ideia da True Tênis de estar fazendo aulas em condomínios, é perfeito, mas isso tem que ser divulgado no canal certo. Então, eu repito, eu acho fundamental que todo professor de tênis, que hoje, que ele era lindo, óbvio, que seja um empreendedor, que ele realmente invista no canal certo. Revista é uma boa? Sim, se for uma revista focada. Mas lembre-se, uma revista focada é lida por professores de tênis, não por alunos. Não por alunos. Então, eu acho fundamental que as pessoas tenham realmente presença na web. Quando você se dispõe a fazer um bom trabalho de divulgação na web, a primeira coisa é que você quebra algumas barreiras geográficas. As pessoas vão te enxergar em lugares que você nem imaginava. Uma outra coisa muito importante é que você vai atingir um público que até então você talvez até desconhecesse que esse público existe. Você está aparecendo para o mundo, você está exposto para N oportunidades. Sem falar que eu já acompanhei casos de que serviços foram desenvolvidos em função de uma demanda surgida. Nós temos um cliente que é uma academia de dança, que de tantos pedidos para que ela desse a aula de sapateado, ela acabou montando uma turma de sapateado. E a princípio a ideia não era divulgar sapateado. Então, quando você faz uma boa divulgação na web, você está se abrindo para um mundo de oportunidades. Você está se abrindo para um público que você não conhece. O sujeito que você já conhece, o mercado que você já conhece, esse você pode tratar diretamente, através de indicação, de relacionamento. A web, ela serve para divulgar você para quem realmente tem aquela necessidade do serviço, sabe que existe aquele serviço, mas não sabe por onde procurar. Então, você pode ter resultados fantásticos. Existem empresas que mudaram a sua história em função da escolha do caminho internet, do canal internet. Se você pegar a história da Netshoes, que hoje todo mundo conhece, o maior site, talvez, de e-commerce, de produtos, de calçados esportivos, ele foi fundado por dois vendedores de sapatos, que obviamente enxergavam muito mais do que o óbvio. Imagina, você faz um comparativo, você não tem nenhuma rede, nenhuma rede no Brasil, de lojas de sapatos físicas, que hoje tem o faturamento da Netshoes. E a Netshoes está no mercado talvez há dois anos. Você tem redes de 60 anos que não alcançaram o que eles alcançaram em dois anos. Por quê? Obviamente, o canal de divulgação. E isso pode acontecer sim para um professor de tênis. O professor de tênis tem que entender que existe um mercado ávido pelo serviço dele, mas ele tem que ser localizado. Ele tem que sair daquele mundinho dele. Não adianta ele só conversar com outro professor de tênis. O outro professor de tênis vai dividir problemas com ele. Talvez não diga... Exato. Exato. Não adianta ele divulgar na revistinha do bairro que ninguém lê. Não adianta ele divulgar num jornalzinho de bairro que quando alguém vê, não está preocupado com aquilo, está preocupado com outro assunto. Quando a gente fala em marketing digital, marketing através do Google, através de redes sociais, a gente fala de um marketing direcionado. Por que o Google funciona tão bem? Ele funciona tão bem porque ele responde a alguém que tem uma demanda, que tem uma necessidade. Essa pessoa fez a pergunta, onde eu encontro um professor que dê aula de tênis? É óbvio que a chance de conversão é muito maior do que você aparecer num jornalzinho que o cara está vendo enquanto espera o dentista porque não tem coisa melhor para fazer. Se você analisar, não existe nenhuma grande rede hoje de serviços ou de produtos que não esteja com presença marcante na internet. Casas Bahia, que talvez seja a maior rede varejista do Brasil, está na internet. Extra está na internet. Coca-Cola está na internet. Por que essas empresas estão há muitos anos explorando esse canal? Porque elas sabem que esse é o canal do futuro. É o canal que permite interação. Permite uma resposta rápida a uma dúvida imediata. Não adianta você aparecer seis meses depois que o cara pensou em você. Então, os resultados de uma boa divulgação digital podem ser, na verdade, a transformação de qualquer negócio, de um pequeno negócio em um negócio grande. É isso que eu sempre digo. Eu não sei aonde eu consigo te colocar. Mas, com certeza, eu sei que eu consigo te colocar num patamar muito mais alto do que você está hoje ou do que qualquer outra mídia. Esse é o recado que eu dou para quem precisa de divulgação pela web e pretende usar esse tipo de canal. Beleza. Fechou. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.